Meu amor por você Eu te vi um desejo safado Pois eu me excedia demais Se eu te via meu corpo ardia E nem te deixava dormir Eu que já nem ciúmes sentia Porque eu só queria sentir Por você fui logo evitando Aqueles excessos fatais E o meu desejo foi mergulhando E caiu no deserto dos casais Se era assim que você me queria Bordando todo o meu tesão Exubero e te esqueço um dia Você não me balança mais não Você já não me balança mais Você não me balança mais não E você já não me balança mais não 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 Meu amor por você já foi mais Te assustava o barulho que ele faz Te inibia um desejo safado Pois eu me excedia demais Se eu te via meu corpo ardia E nem te deixava dormir Eu que já nem ciúmes sentia Porque eu só queria sentir Por você fui logo evitando Aqueles excessos fatais E o meu desejo foi mergulhando E caiu no deserto dos casais Se era assim que você me queria Bordando todo o meu tesão Exubero e te esqueço um dia Você não me balança mais não Você já não me balança mais Você não me balança mais não Você já não me balança mais E você não me balança mais não Você já não me balança mais não Você já não me balança mais não